Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross-mobile utilizando C Sharp. Hoje vai ser um vídeo curto, é um vídeo que eu vou usar para esclarecer algumas dúvidas que eu sinto que a galera tem e geralmente o pessoal me pergunta muito. Eu preciso de um Mac para desenvolver para iOS? Essa é uma das. A outra é, como que eu desenvolvo para o Mac utilizando o Visual Studio? Certo? Bom, primeiro, você precisa sim de um Mac para fazer isso. Eu fiz um post colocando todo o meu ambiente de desenvolvimento, eu até vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui um Macbook Pro, essa aqui é a configuração dele, beleza? E o que eu faço? Eu tenho o Windows virtualizado, certo? Via Parallels. A gente pode ver aqui, ele paralelizado aqui, beleza? Então, respondendo a primeira pergunta, sim, eu preciso de um Mac para fazer isso, certo? Como é que eu faço isso, então, no Visual Studio? Certo? Eu tenho o meu Windows virtualizado via Parallels, certo? Eu subi o meu Visual Studio, eu vou mostrar na prática, a gente criando um novo projeto, já está selecionado iPhone Single View App. Eu vou colocar aqui como App 1, o App 5 deve ter já o App 1, enfim. Vamos gerar esse cara aqui, beleza? Vocês podem notar que aqui embaixo ele está tentando conectar a um Zemini iOS Build Host. Ele falou, ele falou que, ele deu uma mensagem dizendo, ó, falhei, não consegui conectar. Por quê? O Zemini precisa do iOS para fazer o Build. Ele utiliza o iOS como um servidor de Build. Então, abriu essa janelinha para a gente aqui, mostrando, ó, vai no seu Mac, pode ser um Mac de repente que estivesse na rede, ou enfim, mas vai lá e abre esse Zemarin Build Host, certo? Vamos voltar aqui, vou dar aqui um Build Host. Quando a gente instala o Zemarin no Mac, ele já instala essa ferramenta para a gente. O que eu tenho aqui, ó, o Windows Visual Studio e Mac. Vou fazer o pareamento. Ele vai me dar um PIN, né, uma chave aqui. Vou copiar o meu ClipBird. Voltamos aqui, continue. Ele já identificou qual que é o meu Mac, né, o Zemarin tem essa inteligência e eu mando conectar. Ele vai estabelecer essa conexão e vai pedir para que eu informe aquele, é, aquele PIN que a gente, que a gente pegou, certo? Tá vendo, ó, dou um CTRL V, fiz o pareamento. Ele falou, beleza. É um processo bem simples, muito simples. A gente já nota aqui que ele tá com o Build Host conectado. Vamos abrir aqui nossa Solution, né? Ah, mas funciona só para o iPhone. Não, se eu tivesse no Zemarin Forms, com aqueles vários projetos, funcionaria de boa. Vamos abrir o StoryBird. Tá abrindo. Aqui funciona o mesmo esquema. A gente tem o App Delegate aqui, ó. RouteViewController, que é ciclo de vida, man, né, tudo mais. Olha, abriu aqui. Então, eu tenho o meu StoryBird no Visual Studio. Vamos criar um App bem simples, bem... Bem fácil, só para a gente mostrar uma outra possibilidade, que é a de debugar, certo? E como é que funciona? Onde é que o emulador vai aparecer? Será que vai aparecer no Windows? Será que vai aparecer no Mac? Então, vamos colocar um Label aqui, certo? Vamos dar um nome por esse Label de... Label, mesmo. Desculpem pela gripe, mas acontece, né? Coloquei um botão aqui. Dá um duplo clique no botão. Ele já criou para a gente aqui um evento. Label... Opa. Label.text igual famoso string.format. Opa. É... Clique... A gente criou uma variável aqui, sei lá... Index... Opa. Ô, queridão. Criou uma variável chamada I++. Pronto. Vou colocar inicializando como zero. Beleza? Então, a gente fez esse tipo de... De App, bem simples, só para demonstrar a funcionalidade mesmo. Vamos salvar aqui o nosso Storybird. Vamos fechar todos esses caras aqui, que a gente só precisa desse. Aqui em Device, eu tenho que selecionar qual que é o emulador. Aqui o Device é se eu fizesse o deploy direto para um Device. Como eu não tenho, eu vou colocar aqui o 5S mesmo e vou dar um Play. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai mandar as informações para o meu build server, que é o servidor, seria o Mac. Vai fazer todo o trâmite lá e vai inicializar o emulador no Mac. Então, vamos voltar aqui. A gente pode até minimizar. Olha que legal. Ele apareceu aqui para a gente o emulador. Ele está fazendo o deploy. E, olha que bacana, abriu aqui o nosso app como era esperado. Então, a gente tem ele funcionando. Maravilha, né? Outra pergunta que surge. Como é que eu debuggo isso? Eu venho aqui, coloco um breakpoint nesse cara. Quando eu clicar no botão, vamos voltar lá para ver o que está acontecendo. Olha aqui que legal. Está debugando. A gente pode até modificar aqui, o texto da clique 10. Vamos colocar aqui, sei lá. Alterado. Enter. E dá um continue. Quando a gente voltar lá, tem alterado. Beleza? Então, simples assim. Você viu que não tem nada de absurdo. Respondendo a pergunta, sim, eu preciso de um Mac porque eu preciso ter, buildar no Mac. O Zemarin precisa do iOS para buildar. Ele transforma o Mac num host, num host build para fazer isso. Voltando para o Visual Studio, quando você instala o Zemarin, ele instala todas essas ferramentas para a gente. Estala os plugins do Zemarin para o Visual Studio. Eu estou usando o 2013 Community. Podia ser o 2015, podia ser o 2012. Não tem problema nenhum. E a ideia do vídeo era mostrar só isso mesmo. Provar para o pessoal que é possível. É simples. E tenho certeza que o pessoal que curte muito o Visual Studio vai ficar feliz com essa funcionalidade. Beleza? A proposta era essa. Espero que tenha sido útil. Espero que tenha esclarecido as dúvidas. Um forte abraço e até a próxima.